e o plenário apreciará. Então, passa a palavra ao próximo orador, que é o deputado Rogério Correia. Presidente, queria, em primeiro lugar, informar a V. Exª que mesmo e apesar de V. Exª não querer receber a questão de ordem, nós vamos endereçá-la ao presidente Rodrigo Pacheco, porque realmente é muito estranho que alguém indiciado pela Polícia Federal possa fazer parte deste colegiado para examinar potenciais crimes que a própria pessoa cometeu. Isso, se não é estranho, a V. Exª é estranho a todo o Código Penal Brasileiro, todo o processo penal brasileiro. Então, nós entregaremos e já temos 16 assinaturas e peço aos deputados e senadores, que também assim interpretam, possam assinar. Até porque nós teremos acesso a dados sigilosos, que podem servir para que alguns queiram se safar, inclusive, de acusações que serão comprovadas ou não no processo do inquérito e não podem, evidentemente, ter acesso a questões sigilosas que diz respeito a ele mesmo. É no mínimo estranho. Então, nós entregaremos ao presidente Rodrigo Pacheco. Tenho certeza que ele, como jurista, advogado, terá uma interpretação mais adequada do tema, que é uma preocupação que perpassa, incluído pelo Supremo Tribunal Federal. Entregar a esta comissão dados sigilosos de alguém que está sendo investigado. É o fim da picada. Mas, enfim, faremos desta forma e entregaremos ao presidente. Eu quero elogiar a senadora Elisiane Gama, parabenizá-la pelo relatório, muito completo e pega todos os fatos. Aqui, desculpe, o plano de trabalho, o plano de trabalho da senadora Elisiane Gama, que é um plano de trabalho bastante completo, que vai nos permitir fazer uma análise do que, de fato, ocorreu como um processo. Nós não podemos ver a data do dia 8 de janeiro apenas como uma data, uma festa de Selma, como alguns convocaram, inclusive deputados fizeram a convocação desta festa de Selma, que era um recado para se tentar fugir da análise, inclusive, policial, do que tentariam fazer e, por isso, colocaram o nome falso do que fariam no dia 8. Então, a festa de Selma foi um ato de golpe no Brasil, uma tentativa de golpe. Lembrar que quebraram aqui o Senado Federal, todos bolsonaristas. Não identificaram nenhum infiltrado, todos eram bolsonaristas. Todos eram bolsonaristas. Não se tem prova de nenhum que não fosse bolsonarista ou que se não decretasse. O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Podia ficar em silêncio. Então, presidente, na verdade, o que tinham eram bolsonaristas e mais bolsonaristas quebrando o Congresso Nacional. Nós vimos cenas. Se for para colocar cenas aqui na CPI, nós vamos cansar de ver cenas de bolsonaristas quebrando o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver isso aqui o dia inteiro. Olha qual bolsonarista quebrou. De onde é esse bolsonarista? É a coisa mais simples de ser provada. Mas isso o Supremo já provou, tanto que já tem mais de mil prisões. O fato agora, e aí a senadora Elisiane Gama tem razão, nós precisamos ver todo o processo, como é que isso se colocou desde o início. Quem foram os incentivadores, quem financiou. E depois, é claro, se houve, como vocês estão dizendo, e pode ter havido omissões, terão também que ser punidas as omissões. Mas é aquele caso que foi citado por um jornalista, que teve uma imagem muito propícia disso. Uma pessoa vai e assalta um banco, rouba milhões, quebra o banco. E na saída, depois preso, ele vai dizer, olha, abra um processo, porque o segurança cochilou na hora e eu pude entrar com muita facilidade. E o ato dele, portanto, nada vale. O problema é o segurança que cochilou. Não é assim. Aqueles que entraram, fizeram a quebradeira e roubaram o banco, no caso, deste exemplo, tem que ser punido, assim como aqueles que financiaram ou foram autores intelectuais. E nós vamos chegar na autoria intelectual no ex-presidente Jair Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma disso. Que, aliás, eu faço um convite para que ele venha aqui, porque ele está no processo do Supremo. Não apenas pelas convicções que eu tenha. Aliás, tem gente que tem convicção aqui e não tem prova. Nós vamos querer ter prova. E a prova fará com que ele seja indiciado ao final do processo, nas minhas relações que tenho disso. Mas é importante dizer que ele já está no processo do Supremo, ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está no processo de autoria intelectual. E neste processo que nós vamos requerer para ver, nós vamos ver o que já tem contra ele no Supremo Tribunal Federal. Parabéns, viu, senadora. Obrigado.